Polentinha O Mirosmar Já surgiu um negócio na Coriçoca E agora vem esse negócio de chama pro galo Ai meu Deus do céu Eu vim do Bastião Só pra trabalhar Na casa do seu Zé Muita roupa pra lavar Mas fico desconcentrado quando vejo ele passar Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a buga a lua Esse negócio de chamar a buga a lua é criminoso, Miro Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a pirosmar Eu vim do Bastião Só pra trabalhar Na casa do seu Zé Muita roupa pra lavar Mas fico desconcentrado Quando vejo esse mirinho passar Que Miro tarado Chama a buga a lua Chama a buga a lua Chama a buga a lua Ele quer picles de Miro Chama a buga a lua 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 E eu vou chamar Eu vou chamar É com imenso prazer Que eu tenho a honra de convidar Esse garotinho que veio do planeta Pongo Bios O nome dele é Leris Bugalu Gangue, bangue, estourado Uh, bia, um Eu vim do Bastião Eu vim do Bastião Só pra trabalhar Na casa do seu Zé Muita roupa pra lavar Mas fico desconcentrado quando vejo ele Chama pro galo 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 Bugalo Me leve com você no seu chevette cor de ouro Patrick O lindo bastião só pra trabalhar Na casa do seu Zé Mirosmar tava lá Mas fico desconcentrado quando vejo ele malhar Chama pro galo Chama pro galo Chama pro galo Chama pro galo Eu quero é picles Em vez de chamar pro galo Chama 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 com o cu Madimu Chama pro galo 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 Chama pro galo